Olá, amores aqui do canal. Então, hoje eu estou aqui em Itaboraí, de Rio Bonito, porque meu esposo tem que fazer uma ressonância magnética e nós estamos aqui na climagem, diagnósticos por imagem, entendeu? Eu estou aqui tomando meu cafezinho, porque sabe como é que é, né, gente? Não dá pra ficar, sem café não dá. E eu, no café lá em casa, gente, é descafeinado. Eu não tomo café assim, sabe? Totalmente, 100%, não. Meu café é descafeinado. Mas hoje eu não... Quando eu vou assim, lugares assim, eu não resisto. E realmente, gente, está muito gostoso. Deve ter sido feito por agora, sabe? Aí eu estou tomando um cafezinho com vocês. Enquanto o meu esposo está ali esperando. Mas ele está de jejum. De jejum de 3 horas só, tá? Não precisa ser jejum de 12 horas, porque está a ressonância magnética. Um de apenas 3 horas. Já chamaram meus peixes. Então, eu vou lixar aqui. E vou ficar aqui atenta, sentadinha ali. Vocês devem estar se perguntando. O que ele está fazendo? É que nada mais é que, graças a Deus, que exame de rotina, tá? É que ele andou com umas azias, insistentes, entendeu? Então, essa ressonância é daqui, dessa área aqui do estômago, né? Aí tem que fazer. Não tem que fazer endoscopia da velha, gente. A esquizoscopia é meio chatinha, né? 2 horas e 14. 2 horas e 14. Para quem chegou aqui, gente, chegamos aqui 11h30. Já é... Dessa hora toda. Meu pai do céu. Somos famílias, tu sabe? A gente ia parar ali no shopping de Taboraí. Mas, sério, mentira, eu estou sem estrutura para ir para longe. Então, nós vamos parar aqui hoje. Como é que eu quero esteirinha por aqui? Olha só, meu esposo vai fazer a ressonância, vai tirar essa roupa. Gente, olha só, é aqui que vai ser feita a ressonância magnética. Olha só, minha esposa está preparando ali. Olha aquela máquina enorme. É isso, tá? Aqui é o centro de enfermagem, olha. Ele está lá dentro ainda, fazendo procedimento. Gente, olha como é que eu estou. Tênis, meia, calça, briga, toda empacotada. Só não estou com... Botei a aliança aqui do meu esposo, porque não pode entrar na ressonância, né? Um cinto e nada, 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 nada. O cinto dele está aqui comigo. Então, as pecinhas teve que ficar todinha aqui, olha. O cinto dele está comigo aqui. Pronto, deixei as coisinhas dele aqui, para quando ele chegar, está colocando. Olha, gente, saiu daqui agora. A gente demorou. Demorou a beça, gente, mas está aqui inteirinho, tá? Oi, amor? E é mais demorado do que para a coluna. É, e você foi para quê mesmo? Conta para a gente. Oi? A coluna, a animação e a azia. Azia, né? Ah, tá. Então, tá bom. Já fez tudinho direitinho, agora vamos para a casa. Vai colocar o cinto aqui. Olha aqui. Será que eles colocaram o quê aqui na sua... É o contraste. É, eles colocaram o contraste, né? É, e normalmente o contraste... Você sente uma sensação de tontura, você sente alguma coisa dessa vez? Não, eu não senti nada. Não senti nada. Não, eu acho que eu tomei esse contraste só para fazer risando com os rins. Ah, com os rins, né? Não dá para o mal, eu não senti nada. Não tem muita dúvida. E agora você sentiu alguma coisa? Não. Também sentiu nada, gente. Então, eu também já fiz esse contraste, mas eu fiz quando fui para a tomografia computadorizada. Fui na cabeça. E diziam que dava uma reação, né? E eu também não senti. Eu não senti reação nenhuma. Nem você sentiu, né, amor? Ainda bem. Gente, é isso aí. Ele está se arrumando que nós vamos almoçar, porque nós estamos famílios. Pegue sua aliança aqui. Estava comigo, tá, gente? Aqui a aliança. Ó, ó, ó. Aí eu peguei a aliança dele, porque para não perder lá dentro, né? Não pode lidar com essas coisas. O resultado do exame. Só que o laudo vai vir via o acessar. Né, amor? Isso. Cinco dias, né? Em cinco dias. Tá bom, gente. É isso. Então, um beijo. Fique todos bem. Todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.